A TPC Diária de Linguagens, né? Estamos juntos eu, a Ébora, o André, de Educação Física, a Cláudia, de Português, a Nilceia, portuguesa, e a Renata, de Luiz. Eu vou colocar o mudo e daí você solta o microfone, Débora. Peraí. Pode ser? Peraí, peraí. Vai lá, pode soltar o mudo. Da Débora, só. Está ouvindo agora? Agora sim. Objetivo geral, socializar as boas práticas desenvolvidas durante o período de distanciamento social. A gente compartilhar tudo o que foi bom. Pode passar, Cláudia. Os nossos conteúdos, é a socialização mesmo, né? Os objetivos específicos, valorizar e disseminar as boas práticas pedagógicas, ampliar o acervo didático dos professores, incentivar o registro de autoria e renovar práticas pedagógicas. Lembrando que o nosso conhecimento é acumulativo, quanto mais ideias, mais conhecimentos nós temos. O conteúdo é a socialização mesmo, o compartilhamento, né? das nossas boas práticas. As estratégias é a socialização mesmo, a interação entre o grupo, para que possa ajudá-los a ter mais ideias ainda, né? A avaliação é feita através do formulário e a presença de vocês também é computada pelo formulário, ok? Agora eu passo a bolinha para os meus colegas. Pode passar isso. Muito bem. Temos, então, a devolutiva. Todos me ouvem bem? Sim, sim. A devolutiva da avaliação, então, do dia 20 de maio, que foi aquela da rubrica no Google Classroom, ok? Então, para esta devolutiva, Cláudia, pode mudar aí. Nós temos aqui aquele gráfico que mostra o tanto que nós conseguimos alcançar dos nossos objetivos. Então, podemos observar aqui as barras nesse amarelo ouro aí, elas colocam que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos específicos, né? Que é propiciar oportunidades para que os professores consigam ver, né? Observar o uso da rubrica, revisitar instrumentos para acompanhamento e monitoramento, reconhecer a diferença entre acompanhamento e monitoramento e explorar a rubrica. Então, nós fizemos, nós conseguimos alcançar a maioria. E esses, né, os demais professores que nós, que mostra, né, nas outras duas barras, a de cor azul e a de cor avermelhada, também apresentaram sugestões de retorno desse assunto, da rubrica, desse assunto do Google Classroom, ok? Para esses, para estes professores, nós acreditamos que, dentre esses professores aí, nós tenhamos professores que não tiveram contato antes com a nossa, com as nossas ATPCs. Então, nós sugerimos que entrem no blog, no Supernúcleo, e lá vocês terão acesso ao nosso material. No YouTube, nós também temos um canal do Núcleo Pedagógico. Seria legal vocês se inscreverem, que daí, toda vez, vocês podem receber os vídeos, né, do Núcleo Pedagógico, da nossa Diretoria de Ensino. E, neste canal, vocês têm acesso às gravações, então, das nossas ATPCs, ok? Para vocês poderem revisitar este material. Pode ser bem interessante para aqueles que ainda têm dúvidas, para aqueles que acreditaram que foi muito rápido, por exemplo, né, a explicação da rubrica no Google Classroom, que não conseguiram pegar direito. Então, a gente tem essa possibilidade aí de ficar retornando, né, o vídeo, pausa, tenta fazer. Então, é uma possibilidade interessante aí para a gente, para vocês poderem retomar o assunto. Existem também outras pesquisas, né, temos várias videoaulas no YouTube mostrando como fazer uso do Google Classroom e da rubrica mesmo dentro do Google Classroom. Cláudia, pode mudar, por favor? Obrigada. Então, nós temos aí, ó, nessas sugestões, nós temos dicas de como usar o Google Classroom e também dentro, né, desse mesmo assunto, continuar a explorar ferramentas do Google Classroom. Então, aqui eu fiz um print do nosso super núcleo, Blogspot, e nós temos aí, ó, esse ícone que dá acesso à nossa pasta de tutoriais do Google Classroom. Então, pode ser bem interessante para vocês darem uma olhada nesses tutoriais e irem aprendendo por ali, ok? Que é bem assim mesmo, meio que na raça, para a gente ir tendo... Nós precisamos fuçar, né, um pouquinho, ok? E também no super núcleo nós temos, então, o ícone que dá acesso às ATPC e aos materiais, ok? Das ATPC. Ainda falando das sugestões... Segura um pouquinho aí, Cláudia, obrigada. Ainda falando das sugestões... Tivemos alguns professores que colocaram que... Colocaram na sugestão, por exemplo, AAP. E só isso. Então, nós precisamos que vocês sejam um pouquinho mais pontuais nas sugestões, para a gente poder atender melhor a vocês também, ok? Então, precisamos, assim, que vocês coloquem a AP. Mas o que da AP? O que vocês esperam que a gente aborde no assunto AP? Né, que vamos... Vamos seguir aqui. Também, vários professores pediram educação especial. Apesar de não termos definido certinho o que vocês esperam da educação especial, nós, enquanto núcleo pedagógico, nós já estamos nos organizando, junto com a PCNP de educação especial, a Suzana, e vocês serão atendidos nas próximas semanas, ok? O pessoal que pediu eletiva, nós também nos organizamos. Já temos o material. Eu vou mostrar todo mundo para a gente. Gostaria de pedir para vocês não deixarem os microfones abertos. Não deixem seus microfones abertos, porque interfere muito na apresentação. Principalmente em respeito aos colegas professores que estarão apresentando aqui hoje. Ok, pessoal? Por favor. Falando, então, da eletiva, nós temos os nossos colegas PCNP, nós temos um grupo que está elaborando material para falar das disciplinas, né, dos componentes curriculares do Inova, e a eletiva será abordada, certo? Na última semana de junho, ok? Se nada for alterado até lá, nós teremos, nós teremos ATPCs voltadas para isso, ok? Falando também, é, eu acredito que é isso, eu já abordei a rubrica de pesquisar em outras fontes. Gente, eu acredito que é isso. Colegas PCNP, temos mais alguma coisa a dizer aqui da nossa devolutiva? Eu acho que foi tudo, né? Sim, sim, Renata. Muito bem. Gente, ah, sim, sem esquecer, esse é um dos, as boas práticas hoje é um dos pedidos de vocês, porque vocês, em várias sugestões, vocês disseram que vocês gostariam que nós continuássemos falando de motivação para os alunos, né, nesse momento de distanciamento social, que nós abordássemos assuntos voltados à tecnologia, em união, né, com a prática docente. Então, está aí. Nós temos já professores que estão lidando com isso, fazendo isso, e estão hoje aqui para compartilhar um pouquinho do que eles estão trabalhando, ok? Isso de acordo com tudo que vocês vêm pedindo para a gente nas sugestões. Passo a palavra, então, para Nilceia. Muito bem, Renata. Olá, né? Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação e mais um ATPC desenvolvido pela Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, né, o Núcleo Pedagógico. E, para dar continuidade à nossa ATPC, ao nosso momento formativo de hoje, assistiremos ao vídeo, o Nicolau tinha uma ideia da Ruth Rocha. Enquanto o vídeo, ele vai sendo transmitido a vocês, vocês podem estar interagindo aí pelo chat, né, colocando as impressões, vocês, fiquem à vontade. Vamos lá? Cláudia? Eu acredito que está sem o som. Isso mesmo. Enquanto nós vamos verificando as probleminhas técnicas aqui em relação ao som, vocês podem ir participando aí, né, o que vocês têm feito de boas práticas nas escolas de vocês, né, hoje alguns professores irão socializar, como vem desenvolvendo o trabalho, né, neste momento tão difícil, né, nesse contexto que estamos vivendo, que será de grande valia para os colegas. Obrigado. Obrigado. Está sem som ainda, Cláudia. Renata, você consegue fazer a transmissão do videozinho? Um momento que eu vou ter que abrir ele aqui de novo, que eu tinha fechado para deixar o computador um pouquinho mais leve. Enquanto a Renata vai passando, né, achando o video aí para socializar com vocês, coloquem um pouquinho o que vocês sabem a respeito da autora, né, quem é a Ruth Rocha, qual é o público que ela escreve, o que vocês conhecem a respeito das obras da autora, sobre a vida dela. Podem ir escrevendo aí no chat, por favor. Vocês já leram esse livro? Nicolau tinha uma ideia? Nilceia. Oi. Professor Reinaldo colocou aqui, ó, que é uma escritora brasileira importante de literatura em infanto-juvenil. é autora do best-seller Marcelo Marmelo Martelo e foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. Muito bem, professor. Calma. Belíssima contribuição. Vocês já conseguem olhar, já conseguem ver a minha transmissão de tela? Não, rei. Ainda não. Tá, um momento. Errei, tá, tínhamos. É hoje. Alguém conhece essa obra da autora? Se já leu, pode ir colocando aí no chat sobre o que fala, né, sobre o que significa. Nicolau tinha uma ideia. Vamos lá, agora conseguem ver? Ainda não. Sim, agora sim. Vamos lá, vamos cruzar os dedos. Nicolau tinha uma ideia, de Ruth Rocha. Foi? Sim. Era uma vez um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia na cabeça. João tinha uma ideia, sim. Maria tinha uma ideia, sim. Pedro tinha uma ideia desse jeito. E Manoela tinha uma ideia desse jeitinho. Logo que Nicolau chegou, foi procurar João. E contou sua ideia a ele. E João ficou com duas ideias na cabeça. João contou a ideia dele para Nicolau. E Nicolau ficou com duas ideias na cabeça. Aí, Nicolau foi contar sua ideia para Maria. E Maria ficou com duas ideias na cabeça. Nicolau ficou com três ideias na cabeça. Nicolau falou com Pedro, com Manoela, e uma porção de gente mais. Nicolau ficou cheio de ideias. E as ideias de Nicolau começaram a se misturar. Umas com as outras e a formar muitas outras ideias. Então, as pessoas começaram a achar que era muito divertido ter muitas ideias na cabeça. Começaram a procurar Nicolau para ele contar as ideias que ele agora tinha. E todo mundo foi ficando com uma porção de ideias na cabeça. Aí, cada um resolveu trazer os filhos para o Nicolau contar suas ideias. Nicolau teve que arranjar um lugar grande. Onde ele pudesse contar às crianças as suas ideias. E naquele lugar, agora todo mundo tem uma porção de ideias. Como você, que também conversa com os outros. Ouve as ideias deles e aprende uma porção de ideias na escola. Muito bem, né? André, algum comentário aí no chat? A respeito da obra e da Ruti? Professora Fabiana, ela fala da importância de que a ideia é preciso compartilhar. Porque se a ideia fica restrita só à pessoa, ela fica escondida, né? Mais ou menos isso, né? De que vale uma ideia. É uma pergunta repetida. Pouco se ela vive numa cabeça escondida. Mas quando alguém decide a ideia compartilhar, ninguém poderá dizer onde ela irá chegar. Muito bom. Renata! Eu vou mutar todo mundo. Um minutinho. André, depois você abre o microfone de novo. Peraí. Renata, eu estou entrando no... Professora, eu acabei de mutar os microfones. Professora Maria. Helena Maria. É que eu... É assim, ó. Eu estou entrando, mas está entrando na reunião do dia 13 do 5. Como assim? Ah, está assim. A TPC de linguagem, dia 13 do 5. Não, Prô. Você está aqui. Fique tranquila. Não, não. Fique tranquila. A presença de vocês é marcada pelo preenchimento do formulário. Ok? Ok. Tá. Muito obrigada. Mas você está aqui. A gente está te vendo. A professora Maria Luíza colocou que quando dividimos o conhecimento, ele se multiplica. E pode seguir. Então, né, dando continuidade, passe a tela, por favor, Cláudia. Eu acho que eu não conto a conversar. Estão enxergando? Sim. Vou ampliar. Tá joia. Obrigada. Mais um, por favor. E aí nós temos uma citação, né, do Sveibe, onde ele é um grande intelectual, né, na área financeira. E ele nos traz, né, essa citação que vai ao encontro, né, da obra da Ruth e do Nicolau Tinha Uma Ideia, né? Uma ideia ou habilidade compartilhada com alguém não se perde, dobra, né? E vocês colocaram muito bem aí no chat a respeito da obra, que uma ideia, ela não pode ser escondida, ela não pode ser guardada, ela precisa ser compartilhada, né? E cada vez que compartilhamos uma ideia, nós vamos dobrando os nossos conhecimentos. Pode passar, por favor. E hoje, né, como a Débora já colocou para vocês e a Renata reforçou, nós teremos a apresentação de boas práticas. E para brilhantar a nossa manhã, nós teremos a presença, né, e a participação de três professores da nossa diretoria, que irão apresentar um pouquinho do trabalho que eles vêm realizando nas escolas, né? Embora nós estamos em distanciamento social, trabalhos remoto, a aprendizagem dos nossos alunos, ela não pode parar. Então, esses professores, assim como muitos outros, né, acreditamos que estão fazendo o possível. E, neste sentido, hoje nós teremos as apresentações da Ana Carolina Garcia, da Escola João Carlos Padilha, da Lucimara Coletti, da Escola Uracima Tricardi, do professor Leonardo Henrique, da Escola Joel de Lima. E, para brilhantar a nossa manhã, eu convido a professora Ana Carolina Garcia, que irá socializar um pouquinho do trabalho que ela vem desenvolvendo, né, ao longo desse período de distanciamento social na escola. Carolina, por gentileza. Bom dia para todos. Bom dia, bem-vindo. Obrigada. A palavra é sua. Na verdade, foram atividades comuns, né, só que eu tentei fazer no PowerPoint para poder chamar a atenção deles e também porque são jovens, adolescentes, e já é difícil a gente prender a atenção deles na sala de aula, no dia a dia, né? Então, no distanciamento, às vezes dificulta mais um pouco. Então, foram atividades simples, mas eu tive bastante dificuldade de fazer porque eu não sou dessa área de internet, né, estou aprendendo muita coisa. Espero que possa ajudar em alguma coisa. Obrigada. O videozinho de apresentação da professora Carolina, por favor, Cláudia. Só um minuto. Só um minutinho. Enquanto isso, Carol, você quer falar um pouquinho as séries que você deixou na escola? Ah, tá, já. Obrigada. 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 Tá sem som. É, isso que eu iria dizer. Cláudia, está sem som o vídeo. Pera lá. Enquanto a Cláudia vai ver o som, Carol, fala um pouquinho, né, quanto tempo você leciona na rede, as séries que você leciona na escola, quanto tempo você está na Escola Padilha, por favor. Na Escola Padilha eu estou há dois anos, né, dois anos e meio, e na rede também, porque eu não sou daqui de Prudente, eu sou de Minas, e trabalhava bastante com a educação infantil e Fundamental 1. Assim, foi uma experiência no começo bastante difícil pela realidade da escola, mas hoje, assim, eu confesso que eu peguei bastante carinho por eles, bastante sentimento. Parece, falar isso parece que não é real, né, mas é assim, eu me sinto, assim, muito bem com eles. É uma comunidade bem simples, tem bastante problemas, mas, assim, dentro de todos os problemas de todas as escolas que é normal, de disciplina, de falta, tudo isso tem, claro que tem, né, não é um paraíso. São problemas que fazem parte mesmo da nossa área, mas, assim, eu me sinto bem hoje na escola, com algumas atividades. E, quando nós pensamos nessas atividades, claro que eu queria que a maioria ou todo mundo fizesse, mas a gente sabe que nem presencialmente acontece, né, então, o nosso objetivo é que atinja mais alunos, mas ainda não foi o que aconteceu, mas a gente tem fé que vai acontecer. Cláudia? Boa tarde, sou professora na escola Pastor João Carlos Padilha, de língua portuguesa, e realizei algumas atividades com os alunos, espero que vocês gostem. Foram selecionadas três atividades para mostrar para vocês, claro que precisam ser melhoradas, mas elas... Ativou o mudo, vou ter que desativar. Parece que está sem som. Cláudia, volta um pouquinho, por favor, o vídeo, querida. É, estava saindo o som e alguém apertou o mudo. Muito obrigado. Tá sem som ainda. Sim. Eu acho que vai ter que descompartilhar e compartilhar novamente. Enquanto isso, gente, desliguem mesmo. Alguém está desligando o meu microfone. Se desligar meu microfone, vai parar o som. Vai parar o som. Então, todo mundo aí de microfone em silêncio, tá? Boa tarde. Boa tarde. Sou professora na escola Pastor João Carlos Padilha, de língua portuguesa. Sim, claro. Espero que vocês gostem. Foram selecionadas três atividades para mostrar para vocês. Claro que precisam ser melhoradas, mas elas deram resultado. A primeira foi uma reescrita de texto com o sexto ano. Eles já tinham conhecimento prévio do texto antes de acontecer esse momento da pandemia. Nós já tínhamos lido esse texto, então foi mais fácil para aplicar essa atividade nesse momento de isolamento. A segunda atividade foi uma charge que faz parte do conteúdo do nono ano e também no centro de mídias eles estavam falando sobre esse tema. E a produção, que é bastante importante para a terceira série do ensino médio, que é a dissertação. As habilidades propostas para o sexto ano partiu do princípio de que quanto mais você escreve, melhor você escreve. Então, a reescrita facilita bastante, porque eles têm bastante preconceito em construir uma escrita nova, um texto novo com começo, meio e fim. Então, baseando-se num texto apoio, facilita e já coloca para um treino para eles realizarem as próximas atividades. Nas habilidades do nono ano, como já estavam vendo sobre charge, e o centro de mídias também aprofundou bastante nesse tema, foi bem fácil para eles criarem uma nova charge. E eles gostaram bastante do tema. Para a terceira série, como é bastante importante que eles escrevam bem, até mesmo para prepararmos para o Enem, a dissertação foi um tema que eu escolhi, que seria sobre esse momento de isolamento social, mas seria o relacionamento em tempo de internet, que é um tema bastante jovem e eles gostaram bastante. Para realizar as atividades, eu tive o apoio da minha família, do meu filho, até porque eu não sou da internet dessa era, né? E foi bem legal, porque eu aprendi algumas coisas. Vou aperfeiçoar mais coisas, mas foi bem valioso esse momento. E o desenvolvimento foi através do Facebook da nossa escola. No momento do isolamento, foi pedido que a gente preparasse atividades para deixar impressas na escola, via e-mail também, e nós disponibilizamos uma página no Facebook, já havia essa página, nós enviamos por lá algumas atividades. Começou a surtir efeito e nós montamos os grupos de WhatsApp para que eles pudessem estar em contato realizando as atividades. A conclusão sobre as atividades propostas para os alunos, eles conseguiram entender o tema, poucos fizeram perguntas, que a gente disponibilizou o WhatsApp para que eles mantivessem contato e conseguissem esclarecer as dúvidas. Claro que a gente gostaria que muitos participassem, não foi possível, mas nós estamos fazendo essa busca ativa para que isso aconteça. Aqui também a aluna Bianca, do terceiro ano, né, ela fez esquema exatamente como nós havíamos feito quando as aulas eram presenciais, né, então foi bem legal que ela colocou as palavras e ainda classificou aqui o que ela ia usar em introdução, o que deveria ser usado em desenvolvimento e em conclusão. Muito bem, professora, ficou excelente a apresentação. Próximo vídeo, por favor, Cláudia. Bom, pessoal, boa tarde. Eu fiquei de passar uma atividade para vocês, que é um esquema para dissertação. Atenção, por que produzir uma dissertação? Está passando aí os conteúdos aí na tela? Eu queria que vocês pensassem nisso. Ah, professora, mas eu não estou afim de fazer, é bobeira, não dou conta de fazer sozinho? Sim, todo mundo é capaz. Nós já fizemos em sala algumas vezes, vocês estão lembrados. Olha lá, por quê? É um conteúdo que faz parte do ensino médio, do terceiro ano. É uma forma de você treinar, porque quem escreve mais, aprende mais. Vamos começar isso. Lembra que nós fizemos um círculo na Lousa? Dentro desse círculo eu coloquei o tema. E em volta do tema nós fomos colocando palavras que tinham a ver com o tema. Certo? Nós colocamos 10, de 10 a 12 palavras você pode colocar. Para que que é isso? Isso é um facilitador das suas ideias. Na hora que você tem o tema, você coloca essas palavrinhas que têm a ver com o tema. Por exemplo, se a gente for falar de coronavírus, um assunto, um tema seria esse. As palavrinhas que seriam possíveis da gente usar. Ah, saúde, isolamento, prevenção, contaminação. Todas essas palavras têm relação com o tema que a gente colocou. E assim com qualquer outro tema. Eu vou passar um tema para vocês, para vocês tentarem relacionar as palavras e tentar produzir um texto. Que eu tenho certeza que vocês conseguirão. Então, nesse círculo aqui, voltando, onde está o gatinho chorando aí. O tema está dentro. Eu vou colocar, né? O tema vai estar dentro. E as palavrinhas em volta. Quem vai colocar essas palavrinhas? Vocês mesmos. Vamos pensar em palavrinhas que tenham a ver com o assunto. Certo? Aí sim, nós vamos, então, começar a produzir a dissertação. Certo? O tema que eu coloquei para vocês é relacionamento em tempos de internet. Esse é o tema que vocês vão fazer a dissertação. Então, voltando lá. Usando o círculo, colocar o tema no centro. As palavrinhas que têm relacionamento com esse tema. Para depois começar a produzir. Certo? Sei que vocês são capazes. Confio em vocês. Até mais. Agora, por favor, Cláudia. Você passa as produções das alunas, por gentileza. Professora Ana vai comentar alguma coisa? Rapidinho. Posso comentar? Pode. Sobre o tema, né? Por que foi escolhido esse tema? Relacionamento em tempos de internet. Primeiro, porque eles são jovens e faz parte do dia a dia deles, né? Um assunto bem corriqueiro. Muitos namoram. Conversam bastante nas redes sociais, né? Então, eu acreditei que fosse um tema que eles não fossem precisar pesquisar. Não tivessem dificuldade. Realmente foi assim mesmo. Embora não todos tenham feito, mas a maioria que fez não teve dificuldade para fazer. Quanto à devolutiva, depois que eu recebi as redações todas via WhatsApp, por foto, né? Eu entrei em contato no privado com cada um, né? E, assim, o que eu tentava conversar com eles? Ó, vamos ler. Olha como que ficou. Era uma coisa bem, assim, uma linguagem bem próxima deles. Ó, não está legal desse jeito. Vamos melhorar. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, claro que, assim, eu fiquei bastante satisfeita, mas, igual eu já falei, queria que mais tivessem feito. Mas, dos que fizeram, me deixou bem feliz com o resultado. Então, nós temos aí a apresentação da professora Carolina, né? De início, um vídeo, onde ela exemplificou, né? E ela fez toda a apresentação do trabalho que ela realizou na escola. Aí, depois, a comando da atividade, exemplificando como aconteceu. Aí, ela faltou na terceira série do ensino médio, exemplificando. E aí, está, né? O resultado, com as produções das alunas. André, você quer... Tem algum comentário? Você quer compartilhar conosco? A professora Renata, ela mencionou que o uso desses memes chamam a atenção dos alunos. Foi uma boa ideia. A professora Brena falou que já constam no currículo letramento digital e multiletramento. E a professora Renata, a nossa PCMP, falou que se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat, no bate-papo, ou pedir a palavra. Vocês podem estar levantando a mão, né? Para falar, interagir agora com a professora Carolina, que ela vai estar esclarecendo as dúvidas e compartilhando um pouquinho mais, né? Como ela vem desenvolvendo, como foi as atividades que ela proporcionou aos alunos da Escola Padilha, né? Nesse... Em tempos, né? De distanciamento social. Professora Ana, né? O trabalho excelente, né? A gente viu aí todo um planejamento, né? Toda uma preocupação. E isso, com certeza, faz a diferença. Ô Nilceia. Oi, a professora Ana Carolina. A professora Brena perguntou como foi feita a correção, avaliação da atividade. Brena, foi feita da seguinte forma. Eles me mandavam no privado as fotos, né? Das dissertações. Alguns mandavam a metade, porque eu queria uma. Está dando para ouvir? Sim, Ana. Alguns mandavam só o início. Professora, e agora? Enrosquei aqui. Como é que eu faço? Então, era uma forma de já ajudar na escrita, né? Nas palavras, na disposição das palavras, na introdução, desenvolvimento, conclusão. E também foi pensado na coesão e coerência. E como que eu fazia isso? Conversando mesmo. Num bate-papo ali com eles. Às vezes eu mandava mensagem de áudio, às vezes lia com eles o texto que eu tinha em foto. Então, foi dessa forma que aconteceu. E olha como é importante, né, Carol? Essa interação com os alunos, né? Porque teve toda uma preocupação, todo um planejamento com a atividade. E depois você estava ali mediando toda essa parte de conhecimento, né? Esclarecendo as dúvidas dos alunos. Parabéns. Alguém mais? Gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? Fique à vontade. É, surgiu uma pergunta aqui da Laurinei. É, como afirmar a origem do Covid e encerrar a dissertação? Qual a solução? Na verdade, Laurinei, eu dei um exemplo do tema, né? Mas o nosso tema mesmo foi relacionamento em tempos de internet. E foi justamente um tema mais simples por causa do cotidiano deles. Para a gente não ficar com tantas dúvidas. Para eles não precisarem fazer grandes pesquisas, né? Como faz parte do dia a dia. Por isso que eu coloquei o tema relacionamento em tempos de internet. No decorrer do vídeo, eu até falei alguma coisinha de coronavírus. Mas era porque era o assunto do momento. Mas não foi esse o tema abordado. Muito bem, Carol. Aproveito o momento, né? Para agradecer em nome da equipe do Núcleo Pedagógico. Em nome, né? Da equipe de diretoria de ensino. Pelo excelente trabalho que você vem realizando na Escola Padilha. E, com certeza, fará o diferencial na vida daqueles alunos. Parabéns, né? Organização, planejamento. Essa mediação do conhecimento. Utilizar, né? A tecnologia que está aí, né? Não tem como voltar atrás. Nós estamos inseridos nessa era tecnológica. Então, nada mais do que romper os paradigmas. E usá-la a favor da aprendizagem dos nossos alunos. Parabéns. Excelente trabalho. Eu que agradeço. Eu sei que tem muitas coisas para serem corrigidas, né? Repensadas. Mas eu tive coragem de colocar. Embora sabendo que tem algumas falhas. Mas justamente por isso, né? Porque se a gente não fizer, acho que nunca vai aprender. Então, essa que era a minha intenção. Muito obrigada, por enquanto. Professora, um minutinho só. Eu queria pedir para você, se existe a possibilidade de você falar um pouquinho para a gente. Como é que foi que você fez o seu vídeo? Que instrumento que você usou? Que aplicativo? Você pode comentar um pouquinho? Sim. Vou até aproveitar para fazer uma brincadeira. O instrumento foi choro. Porque praticamente eu sofri bastante. Então, eu tenho um filho adolescente, né? Dezesseis anos. Então, era o tempo todo chamando. Aí, o que que ele me... Eu queria... Eu expliquei para ele o que que eu queria fazer, né? Eu falei, ó... Porque a princípio, nos primeiros vídeos, eu não coloquei o meu rosto. E aí, ele falou, mãe, as minhas professoras da escola colocam o rosto, é mais legal, fica mais próximo e tal. Aí, foi outra novela para eu tentar aprender. No primeiro momento, o primeiro vídeo, todos para mim foram difíceis, porque não faz parte do meu dia a dia, né? E o primeiro foi feito no PowerPoint, que tem uma telinha, uma tabela, uma régua lá em cima, né? Que você vai colocando projetar slides, aí você escreve o que você quiser. Então, o primeiro passo é deixar prontos os slides. Todo o seu tema, seja matemática, história, o que for. Passo a passo. Incluo os seus slides. Quanto menos informação, melhor. Quanto mais imagem, melhor. Para chamar atenção. Feito isso, você salva. E aí, nós descobrimos um programa que chama Camtasia. C-A-M. M de mãe. Tasia. Camtasia. E ele permite fazer a gravação com a imagem da gente. Aí, depois você faz uns ajustes. Ele é um editor de texto. Mas foi bem legal. Do PowerPoint, eu achei bem fácil, porque não precisa da imagem nossa, né? Só a imagem dos slides. Mas a nossa voz, né? Tem um espaço lá que você grava, você pode pausar o slide, pode ficar... Tem marcador. Eu não usei esse recurso, né? Até porque eu já estava bem desgastada de aprender, então eu não aprofundei tanto. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprofundar e melhorar muito mais isso. Professora, nossa, que show, hein? Coloca para a gente esse nome aí que você disse, Camtasia. É. Escreve aí para você que daí, de repente, né? Alguém tem... Alguém tem... Um M mesmo, tá? ...de fazer também. Ó, tem... O Alexandre está dizendo que tem também o OBS Studio, que é bem legal. Eu já ouvi falar bastante dele. Aí, obrigada, viu, professora? Então, muito obrigada, Ana Carolina, né? Pela contribuição de estar socializando, né? As atividades, o modo de trabalhar e mais próximo, né? Porque nós temos certeza que são boas práticas desenvolvidas nas nossas escolas. Isso é um privilégio. Principalmente porque a aprendizagem, como eu já disse, ela acaba se tornando mais fácil, né? E romper os paradigmas, né? Igual você mencionou aí. Foi difícil, teve muito choro, mas você conseguiu vencer, né? E nesse período de distanciamento social, com certeza, sairemos mais fortes, né? Seja adeptos a essa tecnologia toda, seja adeptos a serem mais humanos, né? Compreensivos. E isso é que é o encanto, né? Parabéns. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Leonardo, por favor. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Obrigado. A palavra é sua. Tá, ok. Bom, bom dia a todos. Bom dia aos colegas. Bom dia aos colegas. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aí um pouquinho do meu conhecimento, que também não é muito grande, mas nesse atual cenário em que a gente vive, nós precisamos aí fazer algumas adequações ao momento. E eu sei que isso não é muito, e eu sei que isso não é fácil, é um trabalho bem, bem complicadinho, tá? E eu costumo dizer que o uso das ferramentas tecnológicas, elas são igual a um celular. Ou seja, a gente só aprende fuçando, mexendo, tentando, né? Quando a gente compra um celular novo, geralmente a gente não faz a leitura do manual. A gente tenta aprender todas as funções, todos os comandos dele, através da prática, tá? E eu falo isso porque até ontem, vamos dizer assim, eu não sabia nem montar uma aula no PowerPoint. O PowerPoint, pra mim, era uma coisa assim, do outro mundo. E hoje eu vejo que não é tão complicado assim, né? Hoje em dia eu consigo realizar aí algumas atividades, montar algumas aulas e conseguir também fazer algumas videoaulas que eu tenho utilizado aí durante esse período de isolamento social. E eu queria compartilhar com vocês alguns trechos aí dessa videoaula. E conforme for surgindo os momentos, eu vou pausando e fazendo as inferências. Pode ser? Pode ser, Leonardo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra compartilhar. Quando o professor Leonardo vai falando, os professores podem estar fazendo aí os comentários, né? No chat, por favor. Ou levante a mãozinha, que ao final, né? Terá um momento de interação com o professor. Ô, Léo, na hora de... Léo, você tá me ouvindo? Ok. Na hora de você compartilhar, você não esqueça de marcar uma caixinha que diz compartilhamento de áudio. Senão a gente não consegue ouvir o seu vídeo também, tá? Ah, tá. Então, peraí. Eu vim aqui em compartilhar. Aí, tela inteira? Isso. Mas antes de você clicar no tela inteira, você tem que clicar na caixinha que tem bem acima aí. Achou? Então, peraí. É. Descompartilha e volto novamente. Eu sei, Renata. Pera lá. É, eu vou repetir só, André, peraí. Compartilhar. Não, é. Isso. Aí, apareceu aí uma faixa inferior com as formas de compartilhamento, certo? É, compartilhamento de tela, área de trabalho, janela. Isso. Aí, um pouco acima, bem próximo aí da tela inteira... Na esquerda, Rê. Isso, na esquerda, você tem o compartilhamento... Incluir áudio. Isso, incluir áudio. Do outro sistema. Achou, Léo? Peraí. Eu posso entrar aqui nesse compartilhamento, área de trabalho, janela, primeiro? Não. Tem que ser antes. Ah, e aqui do ladinho tem aplicativos, ajuda. Baixar aplicativo da área de trabalho. Não tá aparecendo pra mim aqui, do lado esquerdo, né, tarefas... É, mas não é... Não, não. Não é esse menu aí do lado esquerdo. É bem... Quando você abre pra compartilhar... Hum... Você tem aí... Você tem logo acima... É bem... A gente quase não enxerga, Léo. Ele é bem pequenininho. Ô, Rê. Oi. Deixa eu tentar ajudá-lo, que eu tô com o link aberto aqui. Ah, tudo bem. Oi, Cláudia. Quando você pede, clica na telinha de compartilhar, abre uma faixa preta na parte inferior da sua tela... Sim, sim. Lá no cantinho esquerdo superior dessa tela preta, tá? Incluir áudio do sistema. Clica nele. Então, é esse ícone que eu não tô vendo. Em cima da janela área de trabalho? Tem só... Só tá, assim, compartilhamento da tela. Hum... Entendi. Entendi. Então, nós que vamos ter que compartilhar pra você, tá? Ó, quer ver. É porque o Teams tem dessa. Às vezes, ele não aparece todos os botões pra todo mundo. Mesmo que já... Ele tá aparecendo... Leonardo. Oi. Você está no Teams... Ah, ô, Rê, ele... Você está no Teams na web ou no aplicativo? Não, no Teams da web. É por isso, Rê. Ah, entendi. Mas, Léo, ó, eu já tô com o seu vídeo aberto aqui. Nós vamos fazer o seguinte. A hora que você pedir pra parar, pediu pra parar, parou. Ok? Certo. Não vai ser do jeito que você tava esperando, mas a gente vai conseguir fazer, tá bom? Tá, joia. Um minuto que eu já vou... Eu já vou compartilhar... Vou compartilhar a minha tela e daí você já começa, ok? Ô, Rê. Oi. Ai, fala, André, desculpa. Só pra... Enquanto você tá compartilhando a tela, o Rodrigo dos Santos achou bastante interessante a apresentação anterior, dizendo que os alunos podem fazer, que são capazes, que a Fabi, professora Fabi, colocou como foi a devolutiva aos alunos. Então, se a professora que apresentou na Carolina quiser comentar no chat sobre como foi essa devolutiva, a gente vai interagir. Já estou respondendo, já estou respondendo. Muito obrigada. Já estou respondendo, professora Fabi. Todos conseguem visualizar a minha tela aqui? Sim. Tá. Então, eu vou ampliar. Isso. Léo, você deixa o seu microfone aberto, que daí você avisa a hora que você quiser que pare, ok? Ok, ok. Muito bem. Então, eu vou começar, tá? Tá, jóia. Rei, obrigado. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Quero dizer que eu estou com saudade de todos e torço para que a gente possa voltar aí às nossas aulas presenciais o mais breve possível. Enquanto isso, nós ficaremos, então, com as nossas aulas online, tá? Agradeço já de antemão a participação de vocês. Conto com o empenho de todos, todos vocês estão se empenhando e eu fico muito contente, tá? Estava aí bastante ansioso por essa aula, que também é uma coisa nova para mim. Então, eu procurei, assim, fazer da melhor forma possível para facilitar a nossa comunicação, ok? E no decorrer do vídeo eu vou passando algumas orientações da maneira como eu quero que vocês façam essas atividades, né? Você vai precisar fazer no caderno, você vai precisar fazer em forma de um trabalho para me entregar. Você pode passar um pouquinho esse comecinho. Essa atividade, ok? Qual é o conteúdo? Então, primeira coisa, recognize how we use fresh water. Hum, o que é isso? Nós vamos aprender a reconhecer a maneira como nós utilizamos a água doce, tá? Fresh water, eu posso traduzir aí como água fresca, mas, nesse contexto aqui da nossa aula, nós iremos entender aí fresh water como água doce, tá? Ou água potável. Então, um dos tipos que nós iremos aprender durante essa aula são os usos da água. Lembrando que... Mais um pouquinho. ...essas atividades para mim. E o... Beleza? Com relação às habilidades, quais serão as habilidades que nós veremos durante esta aula? Lá. Então, vamos lá. A primeira habilidade é a habilidade nove. Avaliar a própria produção escrita. Também pode avançar um pouquinho. Com base no contexto de comunicação. O que seria esse contexto justamente aí com isso, tá? Claro que, nesse momento, a gente não vai conseguir... Os relatos pessoais, as mensagens instantâneas, tweets, as reportagens, as histórias de ficção, os blogs, entre outros, com o uso de estratégias de escrita. Pode avançar. Com a comunidade ou do planeta, tá? E agora, o que será que esse enunciado está pedindo, né? Então, o que que é? Vamos tentar entender, então, aqui, ó. Então, ele está dizendo para nós o seguinte, que há uma grande quantidade de água, aonde? On the planet. No planeta, né? Então, há uma grande quantidade de água on the planet. But only 3% of that is fresh water. But only 3% of that is fresh water. Então, ele está dizendo o seguinte, que desse monte de água, né? Dessa grande quantidade de água que nós temos no planeta, apenas 3% dela é água fresca. É água doce, tá? 97%... 97% is found in the oceans. Pausa um pouquinho, Vê. 97% é em... Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então tá. É o seguinte, nós, né, enquanto professores de inglês, existe uma grande diferença entre o professor fazer a leitura de um texto, o professor fazer a leitura de um enunciado, e o aluno ouvir esse mesmo texto, o aluno ouvir esse mesmo enunciado, através de uma gravação de uma pessoa nativa da língua, né? Então, eu tinha pedido para tentar fazer o compartilhamento aí da tela, para poder mostrar para vocês qual foi o aplicativo que eu utilizei para fazer essa leitura do texto. Mas eu vou citar o nome aqui, e depois eu posso até colocar lá no bate-papo o nome do site, que na verdade é um site, eu não preciso baixar nenhum aplicativo. O nome do site é Text to Spit, que seria texto para o diálogo, né? Então ele transforma aí automaticamente qualquer texto em um arquivo de áudio. E o bacana também é que ele traz as opções de várias regiões. Então tem lá, por exemplo, o nome de algumas pessoas, né? Então fulana, inglês britânico, inglês do Canadá, inglês da... Enfim, tem uma variedade aí de opções que a gente pode escolher para que ele faça a leitura aí desse texto. Então eu achei bem bacana, porque tem essa opção de escolha, né? Então você pode colocar aí o texto para o aluno, sendo dito por uma pessoa nativa da língua, e isso acaba atraindo um pouco mais aí, chamando um pouco mais a atenção deles para a aula, certo? Então, basicamente, o que eu fiz, né? Eu montei uma aula no PowerPoint, normal, né? Como qualquer outra aula normal. E dentro do PowerPoint ele tem a opção inserir áudio. Então eu entrei lá no inserir áudio, peguei o arquivo que foi transformado, o texto que foi transformado em áudio, aí eu inseri esse arquivo de áudio na apresentação, tá? Então o aluno ele primeiro vai ouvir aí a narração do texto por um nativo. Não é a leitura do Google Tradutor, não, tá? É um site um pouquinho mais aperfeiçoado aí na pronúncia. E aí depois eu vou parando, vou lendo parte por parte do enunciado, ou parte por parte do texto, e vou fazendo aí a inferência com eles, ok? Pode avançar, Rê. E aí eu vou... Retomar, e aí vocês vão pausando. Não tem as ativistas onde estão por ter, vão fazer o registro no caderno, tá? uma dica gente vamos começar a pensar primeiro em português então quando a gente fala de água doce de água pode avançar um pouquinho para o próximo exercício vamos ver se a gente consegue pegar o início onde é falado em inglês eu vou pedir para alguém silenciar todos os microfones por favor, que está tendo uma interferência de áudio aí Léo, depois você abre o seu, tá? tá ok onde nós utilizamos dois então eu pego e faço mais fazer um pôster tá? então primeiramente eu vou refletir em português pode avançar, Rê essas quatro questões aqui tá? a primeira questão está aqui e eu vou fazer aí um folhetinho falando sobre essa importância que a água tem pode avançar, Rê comigo aqui, pessoal a primeira how do we use fresh water fazer sintam-se à vontade e e é isso tá? então coloquei aqui ó agora você foi demais é uma expressão que nós utilizamos to conserve isso é nesses balões é isso nessa parte dos balões essas quatro questões que vocês terão aí pra fazer as reflexões pra partindo disso né? partindo dessas reflexões vocês construíram não pode voltar é nos balões é que pra mim aqui a tela tá tá pausada que pode ser feito aí gente eu vou refletir em português sobre essas quatro questões aqui tá? a primeira questão que tá aqui ó, nesse primeiro balãozinho how do we use fresh water how do we use fresh water então como é que nós utilizamos a água doce como que nós utilizamos a água doce né? how do we use fresh water então eu vou pensar e vou refletir um pouquinho sobre essa questão de como nós usamos a água doce what makes our fresh water dirty o que que faz com que a nossa água doce ela fique suja né? o que que transforma o que que faz a nossa água ficar suja ficar poluída né? pensem um pouquinho com relação a essa questão what makes your fresh water dirty então eu vou pensar aí sobre as causas né? o que que torna essa nossa água doce suja ok? próxima questão how can we clean our fresh water como é que nós podemos limpar né? no sentido aqui de manter limpa a nossa água fresca né? how can we clean how can we clean our fresh water como que nós podemos limpar a nossa água fresca e a quarta questão what can we do to conserve water o que que nós podemos fazer para conservar a água bom então eu vou fazer o seguinte eu vou copiar essas questões no meu caderno de inglês certo? agora eu já sei o significado eu já sei a tradução aqui das quatro vou fazer uma reflexão em português ok? com relação a essas quatro perguntinhas registro essas reflexões no meu caderno tá? e depois eu quero que vocês produzam um pôster falando sobre isso aqui tá? então vai ser numa folha de caderno como a gente vai fazer um pôster e eu sei que muita gente não vai conseguir agora nesse momento aí conseguir folha de cartolina para fazer os pôsteres grandes então eu sugiro que vocês façam fosse um panfleto tá? então eu posso pegar uma folha de sulfite ou até mesmo uma folha do meu caderno de desenho e eu vou fazer aí um folhetinho falando sobre essa importância que a água tem na nossa vida né? então pensando nisso aqui né? como é que nós usamos a água o que é que torna a nossa água fresca suja como que a gente pode limpar né? a nossa água fresca e o que que nós podemos fazer para conservar a água então partindo da reflexão aí dessas quatro questões eu vou produzir um pôster né? um folheto falando sobre a importância da água ok? teacher esse esse folheto esse pôster ele é em português ou ele é em inglês bom o levantamento das ideias aqui né? eu vou refletir sobre essas questões e vou responder essas quatro questões no meu caderno em português tá? aí na hora que eu for transformar tudo isso aqui em um pôster em um folheto né? como se fosse uma campanha de conscientização aí sobre a água eu vou ter que passar o meu texto eu vou ter que passar as minhas palavrinhas para o o inglês tá? então o pôster aí ele vai ser em inglês ok? vou soltar aqui então pra vocês ouvirem as perguntas novamente aí em inglês ok? e aí depois a gente volta pra treiná-las ok então vamos lá primeira questão tá bom Rê pode parar ok pode parar o compartilhamento pode só lembrando também o que que eu utilizei aí o material que foi fornecido pela secretaria de educação no primeiro bimestre como material aí pra ser utilizado no primeiro bimestre que eles ainda não tinham o caderno de aluno pelo menos não na disciplina de inglês eles receberam o material no começo do ano mas o inglês não fazia parte veio um material somente para o professor então eu utilizei esse material as imagens que eu coloquei nessa videoaula todas elas foram retiradas do próprio caderno do aluno né através aí do da função print screen né que eu copio aí a imagem da tela aí eu jogo no paint que também é uma ferramenta aí do da microsoft faço a alteração e inclui essas próprias imagens então na verdade o que que eu fiz aí eu dei a minha versão para aquele caderno né adequando aí a realidade dos meus alunos então essa videoaula ela foi compartilhada no grupo da sala então os alunos eles possuem né cada sala possui um grupo sexto ano A tem um grupo sexto ano B tem outro grupo então essa videoaula ela foi disponibilizada para que os alunos pudessem acompanhar através da do 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 WhatsApp e e também nós tínhamos aliás nós temos né um drive onde os professores também compartilham com os alunos os planos de aulas roteiros de estudo então ali também o aluno consegue visualizar todo o passo a passo a sistematização de como ele deve realizar a tarefa e aí é disponibilizado o link também o que ele acessa lá no no planinho o link ele já é automaticamente direcionado para o YouTube para assistir essa aula lembrando que aí eu preciso ter uma conta no YouTube para poder gerar esse vídeo no YouTube né e após a realização das atividades foi disponibilizado para eles também no no site no no WhatsApp uma atividade no Google Forms que também é uma ferramenta bem interessante ele pode responder as atividades direto do celular dele e ali terminando ele já envia e o professor automaticamente já tem a devolutiva então ele consegue acompanhar é é consegue monitorar aí o envio das atividades o aluno que já respondeu o aluno que ainda falta responder você já consegue dar uma devolutiva para ele né se você de repente coloca um um valor né se você faz uma atividade em forma de teste de múltipla escolha assim que o aluno termina ele já consegue ver quais as questões que ele acertou as que ele não acertou porque que ele não acertou então são são estratégias são ferramentas aí que nós temos disponíveis e que são bem interessantes aí ao nosso favor nesse processo de ensino-aprendizagem à distância está sendo um desafio tanto para eles quanto para nós também certo e é isso espero que eu possa ter contribuído aí pelo menos um pouquinho que legal Leonardo show de bola parabéns é é mais um exemplo né de que nós também né da diretoria de ensino de presidente para o presidente né os nossos professores são capazes de fazer o diferencial e você exemplificou de uma forma muito gostosa né e eu tenho certeza que os alunos estão amando aprender inglês dessa forma parabéns estou de bola obrigado obrigado eles gostam muito André alguma pergunta muitos parabéns para o trabalho apresentado pelo professor Leonardo e a professora Michelle tinha comentado de onde ele postou como ele onde ele postou esse vídeo ele já respondeu devido ao tamanho do vídeo então muitos parabéns caso ele quiser fazer algum comentário bate-papo está aberto o pessoal aqui colocaram até os parabéns em inglês sentando e gostaram bastante da atividade obrigado se alguém quiser perguntar alguma coisa eu gostaria eu enviei uma mensagem no chat professor me interessa muito de saber qual que é o site que o senhor faz essa consegue essas falas do inglês nativo e e americano isso é muito importante para os alunos né uma vez que nós não temos um laboratório de língua inglesa na escola que seria muito legal né faz muito tempo que eu fiz um laboratório foi em 1998 faz muito tempo e nossa faculdade não tem esse laboratório onde você tem ali horas e horas de headphone ouvindo transmitindo eu tenho muito interesse em saber para eu trabalhar com meus alunos também claro foi o que eu falei ele ouvindo o professor ler um texto ler um enunciado é diferente dele ouvir um nativo né será que eu consigo copiar o link e colar aqui no bate-papo para vocês eu acredito que sim Leonardo enquanto você vai tentar deixa eu tentar fazer isso agora peraí ctrl c ctrl v consegue pode enquanto você vai tentando né eu aproveito a oportunidade para mais uma vez agradecer pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo na escola Joel né e está aí uma prova né de uma excelente prática e a importância de nós compartilharmos o que está sendo proveitoso o que está sendo está dando certo né nas escolas e é como é o livro da Ruth né é quando nós juntamos as ideias elas crescem nós aprendemos mais e com isso né essa aprendizagem de forma gostosa principalmente o inglês que os alunos têm muitas dificuldades nós vemos que fica uma forma mais dinâmica fica uma forma mais interessante de aprender parabéns obrigado eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com os colegas não sei muito mas um pouco que eu sei eu compartilho e dando continuidade né a nossa socialização de boas práticas eu chamo agora a professora Lucimara Colete da escola Uracima Tricardi professora da sala de leitura que irá socializar um pouquinho como ela vem desenvolvendo o trabalho nesse tempo de distanciamento social professora Lucimara por favor a palavra é sua boa tarde eu sou a professora Lucimara da escola Uracima Tricardi trabalho na sala de leitura com Monteiro Lobato em tempo de pandemia e trabalho de novo atividade gente eu vou ter que multar todo mundo professora você abre o seu microfone daqui a pouquinho peraí professora pode desativar o mudo e falar por favor em tempo de pandemia e trabalho remoto precisei me adequar ao momento em propostas de atividades pode mudar pode mudar a tela alô oi a tela professora calma que demora um pouquinho imagina pera um pouquinho só que tem um delay tem um atrasozinho para mudar a tela então eu promovi a roda de leitura a habilidade trabalhada nessa roda de leitura foi participar de práticas de compartilhamento de leitura recepções de obras literárias manifestações artísticas onde entra como rodas de leitura clubes de leitura evento dentre outros tecendo quanto possível comentários de ordem estética e afetiva essa foi a habilidade trabalhada neste momento da roda de leitura desenvolvimento no desenvolvimento uma semana antes eu mandei para os alunos há indicações de livro e textos através da atividade semanal a serem escolhidas por eles de acordo com os critérios pessoais de apreciação de cada aluno então eu fiz a indicação de livros e texto mas ele poderia ter uma outra opção caso ele tenha ele tivesse desculpa ele tivesse o link de acesso à plataforma Google Match ele é viado no dia marcado com antecedência para os líderes da sala via via WhatsApp então antes de acontecer a roda de leitura eu enviei para os líderes da sala o link do Google Match para eles estarem participando também enviei para os professores de língua portuguesa das salas que essa roda de leitura envolveu os alunos do oitavo e nonos anos ao iniciarmos a roda de leitura nos cumprimentamos nós matamos a saudade certo logo em seguida depois dos cumprimentos eu comentei sobre o filme o vendedor de sonho de Jaime e deixei uma mensagem aos alunos porque eu fiz esse comentário do filme porque um dia antes eu assisti o filme e esse filme mexeu muito comigo daí teve uma mensagem também que o vendedor de sonhos ele deixa para um aluno ou para uma criança de sete anos que está chorando porque o seu pai havia falecido daí ele diz assim não desista dos seus sonhos filho não tenha medo do caminho tenha medo de não caminhar então essa frase também me marcou bastante e eu coloquei essa frase aos alunos além do comentário sobre o filme e diante desse comentário que eu fiz do filme alguns alunos também fizeram as suas impressões porque alguns alunos já haviam assistido o filme logo após esses comentários as impressões eu iniciei a roda já tinha iniciado né eu compartilhei com os alunos a impressão do livro a grande virada de Raul e logo em seguida eu fiz eu fiz o comentário do livro depois após o comentário os alunos fizeram as suas considerações a respeito do livro certo eles queriam eu fiz o comentário é da Valéria que era uma menina que gostava de jogar bola é tinha um conflito familiar com os pais tinham dois amigos inseparáveis Roseli e o Rodrigo até que um dia ela experimentou o o cigarrinho um cigarrinho diferente daí a sua vida virou de ponta cabeça e ela precisou de determinação e foco para virar essa situação então eu fiz o comentário com os alunos eles queriam saber mais mais coisas a respeito da leitura eu falei que eu tinha dado só uma uma estigada neles e eles deveriam ler o livro para conhecer a história por inteiro certo após isto eu abri aos alunos estarem comentando a respeito de livros que eles tinham feito a leitura ou de texto alguns alunos fizeram comentários e após os comentários a respeito do livro e após o comentário os alunos também fizeram as suas considerações a respeito do que ouviram certo e isso que aconteceu e depois no final o resultado final foi muito agradável e compensador ver que alguns alunos demonstraram gosto pela leitura desejo de opinar sobre o que leram falar com prazer sobre as suas sensações saber ouvir recomendar leituras e avaliar as recebidas dos colegas diante desse modo posso dizer que o objetivo atingiu o objetivo proposto esta foi a minha atividade desculpa aí pelo nervosismo muito bem professora excelente apresentação excelente trabalho desenvolvido na escola e aí né é importante nós destacarmos a importância das estratégias de leitura se trabalhar com a leitura né e usando aí as conexões você conseguiu fazer com que os alunos participassem né dessa dessa atividade de uma forma mais lúdica né e o interessante é que eles foram protagonistas né ao desenvolverem todo o trabalho e depois falarem né e dar voz aos nossos alunos é muito bom né defender a opinião defender o ponto de vista é indicar uma leitura e a partir do momento que nós vamos nos tornando mais leitores né com certeza nós vamos mudando a realidade do nosso país muito obrigada pelo seu trabalho muito obrigada pela socialização das boas práticas André tem alguma consideração professora Ana Carolina comentou que é muito importante oportunidade oportunizar para que os alunos façam as suas considerações sobre o livro e as professoras Denise e Silene estão parabenizando a professora pelo trabalho realizado e pela excelente ideia mais alguém quer fazer alguma pergunta para a professora lucimara né só levantar a mão e ela poderá esclarecer oniceia oniceia agora também eu estou propus a eles um desafio de leitura aonde tem um aluno que é bem protagonista na escola o André ele fez um vídeo com o conto é sopa de pedra está publicado no face da escola e eu estou fazendo o desafio para os alunos fazerem leitura estar me enviando por via WhatsApp e eu encaminho a minha PCA e após ela encaminha para os gestores para a publicação no face e tem bastante alunos participando certo alguns estão gravando livro lendo textos alguns estão tirando foto lendo lendo livros e a gente está publicando no face agora da escola muito bem professora excelente trabalho se você quiser compartilhar também essas boas práticas que continua desenvolvendo na escola nós temos um espaço lá no super núcleo para socializar essas boas práticas elas serão bem-vindas eu agradeço a participação de todos finalizo aqui o nosso momento de ATPC agradecendo mais uma vez aos professores que contribuíram e conosco compartilhando essas boas práticas desenvolvidas nas unidades escolares e assumindo esse compromisso com a educação esse compromisso com o aprendizado dos alunos e deixando que é possível que é possível desenvolver uma aula é possível proporcionar uma aprendizagem é possível utilizar a tecnologia mesmo distante dos alunos de uma forma mais lúdica mais prazerosa e mais gratificante e fácil para os nossos alunos aprenderem e finalizo o momento aqui com uma frase da Clarice Lispector que diz assim quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe e nós temos o privilégio de ter uma equipe excelente nas escolas que estão assumindo o papel de educador não estamos vivendo esforços em estar proporcionando essa aprendizagem aos nossos alunos e deixo aqui os meus parabéns aqueles que compartilharam mais uma vez as boas práticas e aqueles que sentirem vontade de estar socializando entrem em contato conosco e nós teremos um outro momento para socializar essas mais boas práticas porque não adianta nada deixarmos guardadas o legal é fazer como a Ruth Rocha exemplificou no livro que a gente possa estar compartilhando com o outro então eu passo a palavra aos meus colegas de núcleo para finalizar o momento muito obrigada agradeço a participação de todos obrigado pela paciência que vocês tiveram conosco a tecnologia ajuda bastante mas em alguns momentos ela nos pega né e bom restinho de trabalho um bom feriado prolongado bom descanso a todos e até a próxima TPC beijos a todos e fiquem com Deus obrigada gente obrigada bom feriado e bom descanso gente André gostaria de agradecer a todos os professores e parabenizá-los pelo trabalho realizado nas escolas durante esse período parabéns aos professores que compartilharam bom feriado a todos Renata obrigada pessoal tudo de bom para vocês um excelente feriado fiquem em casa só saiam se for estritamente necessário sabemos que a gente ainda o comércio aqui da da cidade já abriu mas a gente sabe que nós ainda estamos aí em distanciamento social então fiquem em casa relaxem descansem brinquem com seus filhos conversem com seus familiares aproveitem esse tempo para resgatar alguns laços que a gente já tinha deixado para trás ok e tudo de bom para todos vocês a gente se vê na próxima semana um beijo um beijão a todos e não esqueçam de responder o questionário um excelente final de semana prolongado para todos o que é um beijão um beijão um beijão um beijão Legenda Adriana Zanotto